Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. O vídeo de hoje parecia improvável, impossível de acontecer, mas está acontecendo. Acontece que a Prefeitura de Mauá finalmente agendou as provas, pelo menos, do edital 1 do seu concurso. Fez uma divulgação de convocação para as provas. Tem local, horário e data já definida. A prova do edital 1 de 2020 será no dia 3 de agosto. São vários cargos administrativos, operacionais da Prefeitura, mas não tem os cargos da educação. O concurso da educação, que eu sei que muita gente vem aqui e quer saber, auxiliares de desenvolvimento infantil, os cargos de professores, pedagogo, edital 2 de 2020. Estes não têm data e nem hora específica. Ainda estão decidindo. Há uma previsão de que na semana que vem a Prefeitura também faça essa divulgação. Para ter detalhes dessas informações, você pode acessar o link aqui do Colabora com o Cursos. Algumas coisas que eu não falar aqui estarão escritas lá. E junto, lá no link que dá na descrição do vídeo, tem as convocações para a prova. Tem prova de manhã e prova tarde. São dois grupos de cargos. E aí, você dá uma olhada. Eu estou escrito tanto de manhã como à tarde. Estou escrito em assistente administrativo, que é à tarde, e agente administrativo, que é de manhã. Eu vou fazer as duas provas. Já tomei a decisão. Porque caiu justamente no dia 3 de outubro a prova. E dia 3 de outubro tem prova em Cubatão também. E aí, tive que tomar a decisão. Pensei e falei, não, já tive uma experiência ruim com Cubatão. É melhor tentar ir Mauá, que eu ainda não tive nenhuma experiência em Cubatão. Eu lembro que na época eu fiz um concurso. E o que aconteceu? Tinha 40 vagas, não lembro bem, 40 vagas de secretário escolar. Pensei, poxa, um número bom de vagas. Vou prestar o concurso. Passei em 200 e poucos. O que aconteceu? Você pensa, pô, 40 vagas em 4 anos vai dobrar, vai chamar bem mais. Não. Quando ficou faltando 3 meses para acabar o segundo prazo, eles prorrogaram por 2 anos. Ficou 3 anos e 8 meses, vamos dizer assim, sem chamar ninguém. Sério, Cubatão. E aí no final, já no apagar das luzes, chamaram só o número digital. Então, eu tenho medo de Cubatão fazer isso de novo. E aí eu desisti. Não vou fazer mais a prova de Cubatão. Vai ficar só em Mauá mesmo. Bom, é... Inacreditável. A gente fica até, assim, surpreso com o que aconteceu. Não parecia um concurso que ia pra frente. Já muita gente já tinha dado como concurso perdido. E agora retomaram os estudos. Eu só tinha parado de estudar. 90%. Até mais. Não estava estudando. Eu sei, eu acompanho. O pessoal tinha desencarnado do concurso de Mauá, achando que ia cancelar o concurso. E ele retoma. Claro que essa decisão na prefeitura tem uma grande influência da APROMAM, uma associação aí de professores. Gostaria até de agradecer à APROMAM pela boa recepção. Eu entrei em contato com eles pelo Atos para saber informações. E aí eles já me responderam e falaram, não, já está lá o edital no diário oficial. E aí eles me responderam e em seguida, 10 minutos depois, estava todo mundo comentando sobre essa convocação da prova. Mas a APROMAM cobrou, mas eu também cobrei. Até antes da reunião da APROMAM, isso foi na terça-feira, veja bem, eu fiz uma cobrança aqui, na terça-feira e na sexta saiu a convocação. Vamos relembrar. E acho que este governo de Mauá promete, é claro que é preciso desenrolar essa questão do concurso público. Tem que desenrolar, tem que ir para frente. Se tiver alguém da prefeitura assistindo, poxa, agiliza para fazer a prova para, pelo menos esse ano, ouvir boatos de que seria no ano que vem, poxa, no ano que vem, está longe. Vamos aproveitar agora, não sabemos como vai estar no ano que vem. Não, eu acho que o momento é esse, o momento que está acabando as restrições no estado de São Paulo. Fica o apelo aí para a prefeitura de Mauá que faça logo as provas do concurso público. E aqui vai mais um pedido para a prefeitura de Mauá, sei que vocês estão assistindo. Por favor, não coloque a prova da educação para o dia 31 de outubro. Vai ter o concurso Escrevente Técnico Judiciário. Muita gente está inscrita para esse concurso e isso vai fazer com que haja muita desistência no concurso de Mauá. Isso não é bom para ninguém. Então, mais uma vez, fica o apelo aqui à prefeitura de Mauá que não agende a prova do edital 2 para o dia 31 de outubro. Pode ser dia 17, dia 24, tranquilo. Eu arrisco dizer aqui para vocês, gente, agora não sugerindo, mas arrisco dizer que eles vão acabar colocando para o dia 17 de outubro mesmo. Para este edital 01 de 2020 são quase 16 mil pessoas. São 15 mil, para ser mais específico, 15.595 pessoas inscritas no concurso 01 de 2020. Isso explica também por que fizeram a primeira prova do edital 1 e depois do edital 2. O edital 2 tem muito mais inscritos. 26.231 inscritos. Para você ter uma noção, só de ADI são 11 mil. E você ter mais 8 mil de professores. Só aí já deu 19. Fora outros cargos que tem um número também expressivo de inscrições. Aí a gente fica no aguardo, na esperança de que realmente a prova da educação fique aí para o dia 17 ou para o dia 24. Eu acho que não vai ter enrosco com outro concurso, não. Certo? E eu vou procurar estudar um pouquinho, pouca coisa. Porque eu estou estudando para o TJ. Mas eu pretendo também, assim que eu arrumar o tempo, fazer aí uns simulados para vocês, tá bom? De ADI. Pessoal de ADI tem 11 mil inscritos. Tem muita gente que é ADI que assiste o meu vídeo. Então, vou aproveitar essa audiência e colocar este simulado para ADI. Tá bom? Tem merendeira também. Vai ter o concurso de merendeira. Então, a gente vai estar de olho ainda, certo? Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Se você quiser fazer uma contribuição para o canal, pode ficar à vontade. No momento, estou precisando mesmo. Estou sem emprego, quem diria. E realmente eu preciso dessas ajudas para sustentar o canal aqui. Com equipamentos, com internet, com assinatura do blog. Eu tenho que manter ele pagando a assinatura anual. Tem tudo isso, tá bom? Muito obrigado. Bons estudos. Boa prova. A gente vai se ver lá em Mauá. Até a próxima. Valeu. Tchau.